Fala galera do YouTube! Estamos trazendo pra vocês hoje o primeiro vídeo do nosso canal. É o canal Top 10. E hoje estamos trazendo o Top 10 dos maiores canais do YouTube brasileiro. E vale lembrar também que os dados desse vídeo são referentes a fevereiro de 2016 e estão em constantes mudanças. Em décimo lugar temos o canal do Felipe Neto. Felipe Neto tem aproximadamente 4 milhões e 800 mil inscritos e traz para o seu canal vlogs com assuntos do cotidiano. Felipe Neto faz parte da história do YouTube brasileiro. Em 2012 foi o primeiro canal do YouTube a conseguir a marca de 1 milhão de inscritos. Em nono lugar temos o Manual do Mundo. O dono do canal Manual do Mundo é Iberê Tenório. E ele traz para o mesmo vídeos de experiências, mágicas, pegadinhas, receitas, origamis, desafios, brincadeiras e muito mais. O Manual do Mundo tem cerca de 5 milhões de inscritos. Em oitavo lugar temos Resende Evil. Resende Evil é um canal de games focado no jogo de Minecraft. Pedro Afonso, dono do canal, também costuma fazer vlogs. O canal dele possui mais de 5 milhões e 500 mil inscritos. O canal canalha pertence ao youtuber Júlio Cossiello, que também faz vlogs de humor com assuntos cotidianos. Atualmente é um dos canais brasileiros que mais cresce. O canal possui hoje 5 milhões e 600 mil inscritos. Em sexto lugar temos o canal Nostalgia. O canal do Felipe Castanhari traz curiosidades nostálgicas de desenhos e filmes que marcaram a infância de várias pessoas. Além disso, o canal também traz vídeos de curiosidades e animações. O canal do Castanhari possui hoje 5 milhões e 800 mil inscritos. Em quinto lugar temos o Whindersson Nunes. O canal do Whindersson Nunes é um canal de vlogs, de um jeito bem nordestino. Geralmente dentro de um quarto e apenas com uma câmera e com pouca edição, o Whindersson encanta seus inscritos. O canal dele tem mais de 6 milhões e 400 mil inscritos. Em quarto lugar 5 minutos é o canal da Kéfera, que também traz vlogs super divertidos com assuntos do cotidiano e atualmente é o maior canal de vlog brasileiro. O canal tem incríveis 7 milhões e 600 mil inscritos. Em terceiro lugar, Galo Frito. É um canal de humor que faz vídeos de paródias musicais, batalhas de raps e curtas-metragens. Atualmente é composto por Medeiro e Corumbá e Cadore. O canal está no YouTube há mais de 6 anos e acumula nada mais nada menos do que 7 milhões e 700 mil inscritos. Em segundo lugar, temos ele, Parafernália. É um canal de humor com qualidade de TV, que traz coisas do cotidiano em forma de pequenos esquetes. O canal Parafernália foi fundado pelo vlogger Felipe Neto e possui atualmente 7 milhões e 712 mil inscritos. Em primeiríssimo lugar, temos o canal Porta dos Fundos. É um canal de comédia e foi o primeiro do Brasil a conseguir a placa de diamante do YouTube. Tem um grande elenco e uma grande estrutura. Possui incríveis 11 milhões e 300 mil inscritos. Pessoal, e esse foi o primeiro vídeo do canal Top 10. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos. E também compartilhe nosso vídeo e além de deixar aquele belo like. Até a próxima pessoal. Fala galera do YouTube. Tanto para vocês hoje o primeiro vídeo do nosso canal. É o canal Top 10. E hoje, estamos trazendo o Top 10 dos maiores canais do YouTube brasileiro. E valeu também que os dados de vocês recebidos são reclamadas a 3 de dezembro de 2016. E estão encontrando muitas mudanças. Em décimo lugar, temos o canal do Felipe Neto. Felipe Neto tem aproximadamente 4 milhões e 800 mil inscritos. E traz para o seu canal Vlogs com ação do Brilhante. Felipe Neto faz parte da história do grupo brasileiro. Em 2012, foi o primeiro canal do YouTube a conseguir a marcar de 1 milhão de inscritos. Em dois lugares, temos o Manual do Mundo. O dono do canal do Mundo é livre-tenório. O canal do Mundo tem cerca de 5 milhões de inscritos. Em oitavo lugar, temos o Resendível. Resendível é um canal de games focado no Google Minecraft. Pedro Afonso, dando o canal também para fazer vlogs. O canal dele possui mais de 5 milhões e 500 mil inscritos. Em sétimo lugar, o canal Canalha. O canal Canalha é a terceira youtuber Júlio Cossier, que também faz vlogs de humor com assuntos cotidiano. Atualmente, são os canais de prazeres que mais crescem. O canal possui hoje 5 milhões e 600 mil inscritos. Em sexto lugar, temos o canal Nostalgia. O canal do Felipe Castanhari traz curiosidades nostálgicas, desenhos e filmes que marcaram o incômodo de várias pessoas. Além disso, o canal também traz vídeos de curiosidades e animações. O canal do Castanhari possui hoje 5 milhões e 800 mil inscritos. Em quinto lugar, temos o Whindersson Nunes. O canal do Whindersson Nunes é um canal de vlogs, de um jeito e um destino, geralmente dentro de um quarto. E apenas uma câmera com convenção, o Whindersson tanto são inscritos. O canal dele tem mais de 6 milhões e 400 mil inscritos. Em quarto lugar, 5 minutos. É o canal da Ketra, que também traz vlogs super divertidos com assuntos cotidiano, que atualmente é o maior canal de vlog brasileiro. O canal tem que vive 7 milhões e 600 mil inscritos. Em terceiro lugar, Galo Frito. É um canal de humor que faz vídeos de paródias musicais, batalhas de raps e curtas metrais. Atualmente, é conforto com a ideia de Corumbar e Cadori. O canal está no YouTube há mais de 3 anos, acumulando a amartamento de 7 milhões e 700 mil inscritos. Em segundo lugar, temos ele, Parafernalha. É um canal de humor com qualidade de TV, que traz coisas cotidiano em forma de pequenos inscritos. O canal Parafernalha é fundado pelo blog Felipe Neto, que possui atualmente 7 milhões e 700 mil inscritos. Em primeiro lugar, temos o canal Bota dos Fundos. É um canal de comédia, que foi o primeiro do Brasil a conseguir a placa de diamante no YouTube. Tem um grande elenco e uma grande estrutura. E também compartilhe nosso vídeo e, além de deixar aquele belo like. Até a próxima, pessoal!